Existe uma maneira correta de fazer um pedido ao universo e existem as outras formas erradas. E você sabe que está errado porque não está dando certo. Aliás, se você quer saber se o que você está fazendo está certo ou errado, é só olhar para os seus resultados. Eles nunca mentem. Se você percebe que não está evoluindo, é porque existe alguma coisa que você precisa ajustar. E hoje eu vou te mostrar o que pode ser isso. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou revelar a forma certa de fazer pedidos ao universo e ser ouvido. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Nesse vídeo aqui eu não vou falar o básico que você já está cansado de saber. Afinal, se você abriu esse vídeo é porque você provavelmente já tem algum conhecimento sobre a lei da atração. Então você já sabe que os pedidos ao universo devem ser feitos no positivo e no presente. Você não deve dizer o que você não quer. Por exemplo, você não deve dizer que você não quer mais ser pobre. E sim, você deve fazer pedidos falando que você quer ser rico. E você não deve fazer pedidos usando verbos no futuro e sim frases construídas para o presente. Por exemplo, em vez de dizer que você vai ser alguém rico, você deve dizer que você se compromete com a prosperidade. Se compromete está no tempo presente. O motivo é porque isso faz com que você puxe para agora aquilo que você quer. Em vez de deixar isso solto, lá em um tempo futuro, que você nem sabe se vai acontecer. Mas você provavelmente já sabia disso. Se você clicou nesse vídeo é porque você já está praticando a lei da atração. Mas você quer saber o que precisa ajustar para ter mais resultado. Então eu vou começar a explicar onde talvez você precisa fazer esse ajuste. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que o universo não entende a linguagem das palavras. O universo não fala português, inglês, espanhol. Ele só entende de vibração. Ou seja, se você faz os seus pedidos para ter certas coisas, mas a sua vibração está incompatível com isso, o seu pedido não vai se realizar. O universo vai trazer aquilo que seja compatível com a sua vibração. Dito em outras palavras, mesmo que você esteja fazendo os seus pedidos no positivo e no presente, isso por si só não é o suficiente para o universo realizar. Você também tem que vibrar da forma correta. E como é que você faz isso? Cuidando dos seus sentimentos. Os sentimentos têm energia. E aí eu te pergunto, como é que andam os seus sentimentos? Pense em algo que você quer realizar na sua vida. Por exemplo, vamos supor que você quer um namorado. Como é que você se sente quando você pensa nesse pedido? Você sente um sofrimento? Uma carência? Uma angústia? Uma insegurança? Você tem medo de ficar sozinho ou sozinha para sempre? Medo de entrar em um relacionamento abusivo? Pois saiba que todos esses sentimentos negativos vão influenciar o resultado que você vai ter. Você precisa limpar seus sentimentos. Ao pensar em ter um relacionamento, você não pode sentir dor. Não pode sentir dor por não ter um relacionamento. E nem pode sentir dor por ter medo de arranjar um relacionamento e depois tudo dar errado. Você tem que limpar os sentimentos que trazem sofrimento, carência, ansiedade, insegurança, medo. E como é que você faz isso? Você pode ouvir áudios de hipnose e reprogramação mental aqui do YouTube. Inclusive, eu tenho alguns aqui no canal. Você pode melhorar a sua autoestima. Você pode fazer terapia. Você pode assistir vídeos que falam sobre esses assuntos de relacionamento para você aprender a lidar. Por exemplo, no canal da Nova Acrópole tem um vídeo maravilhoso da professora Lúcia Helena que ela fala sobre carência afetiva. Tem um monte de coisas que você pode fazer. O fato é que você tem que limpar os seus sentimentos negativos. Isso é obrigatório. Até agora eu falei sobre relacionamento. Mas agora vamos pensar em outro exemplo que é dinheiro. Você quer ter mais dinheiro. Mas como é que você se sente quando você pensa em ter muito dinheiro? Você se sente mal? Como se você estivesse fazendo algo errado? Você acha que dinheiro é sujo? Que ter dinheiro é pecado? Você tem medo de atrair gente interesseira? O que é que você sente quando o assunto é dinheiro? Você precisa limpar todo o sentimento negativo. Eu tenho alguns vídeos recentes aqui no canal em que eu falo sobre prosperidade. E eu recomendo muito que você assista. Porque eles vão te ajudar a mudar as suas crenças sobre dinheiro. Primeiro você precisa ser na mente. Para depois ter na matéria. A frase mais poderosa é eu sou. Observe com cuidado a forma como você se define. Jamais diga coisas como eu sou pobre. Eu sou doente. Eu sou sozinho. Mesmo que nesse momento você esteja vivendo essa realidade. Pense que isso é algo temporário. É passageiro. Não é quem você é. E sim apenas quem você está. Pense que você está a caminho de ir para outra realidade. Mais favorável. Se você quer mudar algo na sua realidade. Mude antes na sua mente. Mude o eu sou. Não diga que você é pobre. É muito melhor pensar. Eu sou próspero. Eu só estou em um momento ruim. Mas eu já estou me erguendo. Perceba como a energia muda. Tome cuidado também com profecias autorealizáveis. Se você diz que você é azarado. Injustiçado. Ou que você tem dedo podre. É exatamente isso que você vai atrair. Comece a repetir que você é uma pessoa muito abençoada. Você também precisa ter clareza sobre o que você quer. Para você. O que é que significa? Ter prosperidade. Você já pensou sobre isso? Quando é que você considera que alguém é próspero? E depois de pensar sobre isso. Busque viver essa vida agora. Dentro das suas possibilidades. Por exemplo. Imagine que para você. Prosperidade significa ir em bons restaurantes. Pois bem. Então vá nesses restaurantes. Mesmo que seja apenas de vez em quando. Ou mesmo que seja apenas para tomar um suco. Mas vá, Cíntia. O meu sonho é algo que nesse momento eu não tenho como realizar. Eu gostaria de viajar para as Maldivas. Para Dubai. Para os países da Europa. E tudo isso é muito caro. E agora? Pois bem. Eu vou te dar uma ideia. Você pode ligar o YouTube na sua TV. E procurar vídeos de walking tour. Os vídeos de walking tour. São pessoas que caminham por entre as ruas de vários países. filmando as ruas. E aí você pode acompanhar o passeio. Como se você estivesse também ali. Existem vídeos de vários lugares do mundo. Você pode assistir sentindo como se fosse você ali. Ou assistir pensando. Nossa! Quando eu for. Eu vou querer passar por esse lugar. Busque sempre que possível trazer para o agora. Aquilo que você quer viver. Eu falo muito mais sobre isso no treinamento. Mestres do Universo. O link está na descrição do vídeo. Ali eu falo bastante sobre a importância de trazer a realização do seu pedido para o agora. Fazendo o que for possível para se sentir realizando o seu pedido. E você também deve ser coerente com o seu pedido. A maioria das pessoas peca pela incoerência. Um erro muito comum é alguém querer realizar alguma coisa em sua vida. Mas fazer coisas que são absolutamente incompatíveis com esse desejo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que no passado decidiu estudar para concurso público. E aí ele veio me pedir alguns conselhos. Porque eu sou concursada. Eu sou servidora da Justiça Federal. Eu o orientei sobre como ele deveria estudar. E aí eu perguntei para qual concurso ele estava se preparando. E aí ele me falou que ele estava estudando para o concurso da polícia, do INSS, do TJ. Mas o sonho dele era ser diplomata. E às vezes ele pensava em abrir uma imobiliária. Então ele também pesquisava sobre como montar uma imobiliária. Aí eu expliquei que não teria como ele passar em concurso nessas condições. Estudando para vários concursos totalmente diferentes uns dos outros. E ainda pensando em montar uma imobiliária tudo junto e misturado. Ele não gostou do meu conselho. E ele falou que ele ia continuar fazendo daquele jeito. E no final das contas, ele não passou em concurso nenhum. E nem montou uma imobiliária. Ele continua na mesma. E olha, ele ficou nessa um tempão. Ele ficou por anos estudando. Mas sem ter clareza nenhuma. É preciso ter clareza. E essa clareza precisa te conduzir a atitudes coerentes. Se você já decidiu que você quer algo em sua vida. E se você tem clareza. Você deve ter atitudes coerentes com o seu desejo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava solteira, eu queria um namorado. Eu tinha muita clareza sobre isso. Eu queria conhecer alguém especial. E eu queria um relacionamento sério. Então, quando eu ainda estava solteira. As minhas amigas me convidaram para comprar uma viagem em um cruzeiro. Só que essa viagem iria acontecer no ano seguinte. Eu iria ficar em um quarto só com as meninas. Minhas amigas. Só que daí eu pensei no seguinte. Se eu comprar essa viagem. Isso significa dizer que no momento da viagem. No ano seguinte. Eu precisaria ainda estar solteira. Pois se eu estivesse namorando. Eu não iria querer ir nesse cruzeiro. Pois o namorado não poderia ir. Já que a viagem precisava ser comprada com meses de antecedência. E eu não iria também sem o namorado. Eu não estou querendo dizer aqui que seja errado estar namorando e ir sozinha em um cruzeiro. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas eu, eu, Cíntia, não acharia bacana se eu tivesse um namorado que fosse em um cruzeiro com amigos solteiros sem mim. Então, eu não vou fazer aquilo que eu não quero que façam comigo. Ou seja, eu decidi não comprar a viagem do cruzeiro. E pouquíssimo tempo depois eu conheci meu namorado. Resumindo. Eu não comprei o cruzeiro porque eu quis ser coerente com o meu pedido. A minha prioridade naquele momento era ter um relacionamento. Muito mais do que fazer um cruzeiro com as minhas amigas. Cada um tem as suas prioridades. Talvez as suas, nesse momento, sejam viajar com as amigas. E está tudo certo. Eu também já vivi essa fase. Mas agora, a minha prioridade é ter um chamego. E eu estou bem satisfeita com as minhas escolhas. Isso é ter clareza. É saber o que você quer. Com seus prós e contras. E estar satisfeito com a sua escolha. Mesmo que tenha que abrir mão de outras coisas. É ter convicção sobre o que você quer que aconteça. Mas, Cíntia. E se você não tivesse conhecido o seu namorado? Aí você teria perdido a viagem com as suas amigas? Sim. Eu teria mesmo. E eu estava bem tranquila quanto a isso. Se eu não conhecesse ninguém interessante e eu perdesse a viagem. Paciência. Eu abri mão da viagem por minha total conta e risco. Fica aqui a minha dica para você. Só siga esse tipo de ideia se você estiver pronta para encarar as consequências. Caso o plano não dê certo. Não quero ver ninguém vindo aqui nesse vídeo para reclamar que deixou de marcar uma viagem. E depois não arrumou namorado nenhum. Se você tomar uma decisão, arque com as consequências dela. Eu não estou aqui mandando em ninguém. Cada um aqui é adulto para fazer o que acha melhor para si. Ninguém aqui é criança. Combinado? Voltando a falar sobre prosperidade. Para acelerar a lei da atração, você deve ter um desejo ardente por aquilo que você deseja. É ter um fogo na barriga. Por exemplo, antes de se tornarem ricos, os ricos desejavam muito ser ricos. É importante ter um desejo ardente porque no universo tudo é possível, mas nem tudo é provável. Consegue entender a diferença? Tudo é possível, mas nem tudo é provável. E se você sente dúvidas sobre o que você quer, se você oscila, você paralisa o processo. É por isso que é tão importante você ter clareza, ter convicção sobre o que você quer. Mas, para que o universo traga o seu pedido, você também deve soltar. Ao soltar, é como se você deixasse o garçom levar o seu pedido para ser feito. A ansiedade também bloqueia as coisas. Você já deve ter ouvido falar de casos em que uma mulher não conseguia engravidar até que ela decidiu adotar uma criança. E aí, após a adoção, ela engravidou. O motivo é porque ela soltou. Ela desapegou. Antes, ela estava tensa, ansiosa. Aí, quando ela decidiu adotar, ela relaxou. E aí, a gravidez aconteceu. Em tudo na vida é assim. Você precisa estar contente agora, nas circunstâncias em que você está. Mesmo sem ter o seu pedido realizado. O pedido vai vir para somar, para acrescentar. Mas, enquanto não vier, você já está contente. Sobre a história do meu namorado, foi isso que aconteceu. Quando eu estava me sentindo toda carente, toda carentona, toda insegura, toda triste, eu não conhecia ninguém que preste. Era só traste. Depois, eu passei a mudar essa mentalidade. E aí, eu passei a me sentir contente com a minha vida. Mesmo estando solteira. Eu queria um namorado, porque eu sabia que isso iria me deixar ainda mais contente. Mas, eu já estava de boas. Aí, quando eu estava bem de boas, de bem com a vida, o namorado veio. Mas, Cíntia, pensando aqui na ideia de soltar, será que você não devia ter comprado a viagem do cruzeiro? Eu senti que não. Eu senti que comprar a viagem não era meramente soltar. E sim, era ser incompatível com o meu pedido. Vamos olhar o exemplo da mulher que quer engravidar. Adotar uma criança não é algo incompatível com uma gravidez. É possível fazer as duas coisas. Ter um filho adotivo e um filho biológico. E agora, vamos lembrar do meu amigo concurseiro. Ele quis estudar para todos os concursos do Brasil e ainda abrir uma imobiliária. Isso dá certo? Tem como? Não, não tem. Nesse caso, ele precisaria ter foco. Ele precisaria escolher se ele queria concurso ou se ele queria a imobiliária. E, escolhendo concurso, ele também precisaria focar em uma área específica. Não dá para estudar para INSS, Polícia, TJ, Diplomata. Os estudos são diferentes. Tem que focar. Ou seja, estudar para vários concursos diferentes é algo incoerente. Não dá. E no caso da viagem, do cruzeiro, das minhas amigas, eu senti que não daria para fazer as duas coisas. Ou eu estaria solteira viajando com as amigas, ou eu estaria namorando e aí eu não viajaria com as amigas. Como eu disse, essa é apenas a minha forma de encarar a situação, pois eu não gostaria de ter um namorado também viajando sozinho com os amigos. Você é livre para fazer o que você quiser, tá bem? Se você ajustar todas as questões que eu levantei nesse vídeo, vai ser bem mais fácil você pedir ao universo e ser atendido. Eu vou deixar aqui uma dica extra, que é a de assistir a mais vídeos aqui do canal. Especialmente os vídeos recentes. Eu tenho vários vídeos que complementam esse vídeo de hoje. Assista, faça a maratona Cintiaflix nos conteúdos do canal. Tem muita coisa para você descobrir como usar a lei da atração a seu favor. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar em maratonar. Até!